Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Olha o cenário diferenciado. A gente transmite de todos os lugares, pessoal. Aqui não tem tempo ruim, não. Hoje não estamos dando a nossa caminhadinha, mantendo o corpíteo, porque lá fora está um chuvão, está chovendo com disposição, pessoal. Literalmente está chovendo bastante. Mas isso não impede da gente fazer nossas gravações, isso não impede da gente trazer aqui o nosso conteúdo para vocês aqui, né? Então o que ocorre? O vídeo de hoje nós vamos iniciar ali na Avenida Fernando Esteca, entendeu? Ali bem próximo do Jardim Botânico, né? Ali na cidade de Sorocaba. E nós vamos finalizar lá na rodovia, passando pela região do Éden e passando pela zona industrial de Sorocaba. É, isso aí. E nós gravamos isso aí na parte da manhã. Estava bem friozinho, bastante neblina. Enfim, um videozinho bem preguiçoso, um videozinho bem gostoso, uma paisagenzinha top. Aí, vou te enganar, vale muito a pena conferir. É, não tenha dúvida quanto isso aí não. Agora deixa eu te falar uma coisa, ó. Já deixa o likezinho aí, pessoal. Deixa o likezinho aí. O YouTube mudou as métricas, tá? Então, como a maior parte do pessoal que assiste nossos vídeos aí não chegam até o final, só 15% chegam até o final dos nossos vídeos, já deixa o likezinho aí, entendeu? Depois você comenta, tá? Não tem o que comentar, não tem problema. Comenta o número do like que já tá me ajudando de coração aí, ó. Forte abraço pra vocês aí, ó. Abraço forte aí. Tamo junto. Vamos que vamos. É o que tem pra hoje, diretamente de Sorocity. Hehehe. É nós, querões. Rana a vinheta porque eu estou indo nessa. Uhul! Bem, amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade pra vocês. Nós estamos saindo aqui do bairro Ibitido Passo, vinha da Fernanda Esteca. Vamos dar uma rodada aqui, pessoal. Vou levar vocês lá pra rodovia, mas a gente vai por outro lugar hoje. Hoje nós vamos lá pelo Éden, tá? Então vocês vão curtindo aí as belas imagens da região. E nós vamos verificar, vamos conhecer agora uma parte pouco habitada aqui na região de Sorocaba. É uma parte ainda onde contempla muito verde. Nós estamos numa manhã bem frienta, tá? Já cedo ainda, são seis e vinte da manhã. A manhã bem frienta. Observa aí alguma neblina aí. Eu não sei se a câmera consegue mostrar pra vocês aí a neblina. Tá? Aqui a entrada do Ibitido Passo, a entrada do Portão 2, né? Conjunto habitacional aí o bairro, né? O bairro Abidido Passo. É um bairro privado. Entendeu? Aqui nós temos aqui uma... Posto BR. Combustível até com preço bom, pessoal. O preço tá excelente, né? Então vamos avançando aqui. Observe que, como eu falei, é uma região pouco habitada aqui, né? Essa aqui é a Avenida Victor Andrius. Essa região aqui, pessoal, eu faço questão de registrar uma vez por ano. Porque a cada ano que você passa aqui... Ó, aqui tá vendendo o lote a partir de 1.200 metros quadrados, olha aí. A cada ano que você passa aqui, isso aqui tá diferente. Tá? Se pegar o meu vídeo de um ano atrás, quando eu passei aqui... Tinha mais verde aqui na região. Ó, agora já tem, ó. Campinho. Academia. Entendeu? Ou seja, a civilização, ela tá chegando. Aos pouquinhos ela vai chegando. Vai... A área, digamos assim, rural... Vai se tornando área urbana. E... O bairro vai se intensificando. Ou seja, vai ganhando outra cara, né? A região vai ganhando outra cara. E vai ficando realmente diferente. Você observar um lugar como área rural. E depois você volta naquele mesmo lugar como área urbana. Realmente... Você acaba meio que perdido, né? Porque muda muito. Muda muito. Fica interessante. Você vê padarias, mercado, pôs de galerina. Enfim. Realmente, toma ar de cidade. Olha aí. Plantão de vendas aí, ó. Lotes industriais. Lotes industriais vão... Quer dizer, a área industrial vem pra cá. Então, hoje, você observa aí, ó. Cavalinho pastando ali, todo. Daqui a um ano, será? Estará do mesmo jeito. Então, fica aí o ponto de interrogação aí, pessoal. É. O solzinho já tá querendo dar as caras. Ali na frente, nós teremos ali, a via vai fazer a curva e nós ficaremos de frente com o sol ali, pessoal. Bom, vamos avançando aqui. Aqui, a nossa esquerda aqui, ó. É um dos galpões aí da General Motors. Claro, na quadra anterior. Essa quadra aqui, não. Tá? É fabricante de peças da General Motors. Vamos seguindo aqui. Olha quanta área verde. Olha quanta área bonita. Ainda estamos aqui na Victor Andrius. Esta via aqui é limitada a 60 por hora. Tá? Eu tô sem referência de bairro aqui, pessoal. Então, vamos só ver a toda via. Já, já, nós estaremos chegando ali no Éden. Onde faremos um pit stop de reabastecimento. E depois seguiremos com o nosso vídeo. Vai finalizar lá na rodovinha. Olha o solzinho já dando as caras aí, ó. Nosso cenário começa a se modificar. Uma ladeirinha bem íngreme. Aqui, à esquerda, aqui, o Clube dos Metalúrgicos. Olha aí, essa empresa aqui não tinha aqui, não, pessoal. Pra vocês verem como é que vai chegando aqui a civilização, né? Amanhecendo o dia. Posto de combustível aqui à esquerda. Só área verde. Só área bonita. Já estamos chegando pertinho aqui do Éden. Tá? Vamos chegar no Éden. Agora, já estamos chegando aqui na parte urbana. Aqui, a nossa esquerda aqui. Não sei se está dando pra vocês verem aí no vídeo. Tem um residencial Parque Salem. Olha aí, Brasilinha aí, ó. Brasília Placa Preta, pessoal. Raridade aí. Brasília LS. Rapaz, essa aí está inteira, essa, hein? Raridade aí, ó. Achamos aí, ó. Brasília Placa Preta. Ó, aqui chegamos na parte urbana do bairro do Éden. Centro comercial Green Hills. Aqui à esquerda. À direita, o residencial Porto Belo. E vamos seguindo aqui, ó. Seguindo aqui. Região de Sorocaba, região do Éden. Vamos pegar aqui a Avenida Independência. E já, já vamos sair à direita. Só que nós vamos fazer um pit stop aqui, pra gente reabastecer nosso poçante. Ok? Então, vamos parar aqui nesse posto correio aqui. Vamos reabastecer nosso poçante aqui. Essa aqui é a Praça do Éden. Bom pessoal, veículo abastecido. Tá? Abastecemos aqui com aquela gasolina UFC. Que é uma gasolina que já vem aditivada originalmente, né? Você pega a gasolina comum e ela já é aditivada automaticamente. É uma gasolina que eu particularmente gostei da gasolina, o carro gostou. O carro rende melhor, tá? O carro rende melhor. E ela é gasolina comum, né? É o preço de comum. Então, vale a pena. Vale a pena. Se você passar em algum posto aí que tenha essa gasolina UFC aí, pode colocar aqui. Vale a pena. Vamos seguindo aqui, Rua Pedreira da Fonseca, bairro do Éden. Aqui nós vamos passar agora pela zona industrial. E vamos seguir em direção a rodovia conhecida como Castelinho. Lá nós vamos estar finalizando o nosso vídeo. Ok? Então vamos avançando aqui com tranquilidade. Agora é a Avenida Conte-Zéplin. Aqui nós temos um restaurante aqui à nossa direita aqui, ó. Restaurante top, pessoal. Inclusive, ó. Aqui é a estação de tratamento do Sai. Olha que tem esse lago aqui, ó. Esse lago aqui à esquerda aqui que faz parte do cenário do restaurante, tá? E aqui, ó. Esse vermelho aqui é a entrada. Restaurante Alfa 108. É a entrada do restaurante, tá? Aqui são galpões comerciais. Aqui é a nossa esquerda, tá? Essa esquerda aqui é galpão comercial. Olha aí. São várias empresas, né? Essa aqui é a... Sherdel. Sherdel e tem outras e outras e outras e outras. ZF, AK, ZTXI. São várias. Tá? A própria Ultra-Guide. E uma área agora... Nós estamos na área industrial de Sorocaba. Ah! Vou mostrar pra vocês a área industrial. Avenida Conte-Zéplin. Engraçado que eu conheci essa avenida aqui com outro nome. Ah, não. Não é isso mesmo. Ali na frente ela vai mudar pro nome que eu já conheço. Tá certo. Então, não vamos sofrer por antecipação, né? Vamos avançando aqui. Olha a plaquinha aí. Caldo de cana, coco gelado. Essa plaquinha me segue. Mas vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui pela... Pela região industrial de Sorocaba. Cadê? Seguindo aqui com tranquilidade. Essa manhã aí... Frienta aqui na região. Temperatura agora... 14 graus. Seguindo aqui com tranquilidade. Aqui na... Já tô passando agora em frente a ZF. A ZF do Brasil. Tá? Nossa esquerda aí. Agora a case ali, ó. Case... Case, case 2. Case 2. Case construção e case 2. A agricultura. Mais um posto de combustível. Essa empresa monstruosa aqui, pessoal. Bastante empresa grande aqui na região. Daqui pra lá é a avenida Jeremy Case. Jeremy Case. Esse era o nome que eu realmente conhecia, né? Mas ela não vai até o fim, não. Ela começa, na verdade, daqui até lá na rodovia Castelinho. Aqui à esquerda, aqui são mais galpões, mais empresas. São tantas as empresas que não dá pra citar o nome de todas, pessoal. A gente vai citando algumas aí, pronto. E só pra dar como referência aí. Ok? Vamos seguindo aí, ó. Solzinho aí chegando. Trazendo aí belas imagens na região. Esse cenário aí. Cenário encantador. Aqui tá alugando mais galpões aqui. Ali na frente, eu não sei se vocês viram. Já estamos no cenário da rodovia. Na parte alta lá. Vamos pra lá já. Aqui é a planta da Texas. A planta 7 da Texas, né? Pra vocês que não conhecem, a Texas, ela fabrica aquelas pá de geradores eólicos, né? Aquelas pás monstruosas, aquelas pás gigantescas. Tem que seguir de carreta. Vocês encontram de vez em quando nas estradas. Ela fabrica esse tipo de pás aí, ó. Tá? Olha lá. Olha lá. Link Belt Excavatory. Escreve aqui. Beleza de escavação aí. E nós já estamos chegando já próximo da rodovia. Nós vamos entrar aqui em direção aqui de quem vai pro bairro de Aparecidinha. Vamos subir aqui, né? Aqui é a direção de quem vai pra Aparecidinha, pessoal. Só que nós não iremos pra Aparecidinha. Nós vamos pegar a rodovia sentido São Paulo. Vamos passando por cima da rodovia aqui agora. Rodovia SB 075. Essa rodovia dá sentido a São Paulo. Um trânsitozinho bem complexo aqui, né? Deve ser por conta do horário. Vamos pegar aqui a nossa direita. Vamos seguir direto. A galera quer retornar e nós queremos seguir direto. Agora vamos pegar aqui a rodovia sentido São Paulo. Bom, pessoal. Você que chegou até esse ponto do vídeo aí, deixa o likezinho aí, pessoal. Dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. Dá essa moral pro amigo aí. Você que já deixou o like aí, comenta aí, pessoal. Não tem o que comentar. Comenta o número do like. Isso vai me ajudar consideravelmente, tá? E quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. No pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe e que poderosamente, hoje e sempre, diretamente aqui da região de Sorocaba. A região industrial de Sorocaba aqui, nós vamos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro, pessoal. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região nesse lindo amanhecer aí, com o sol já no nosso cenário. Porque eu estou rindo nessa, pessoal. Eu fui! Eu fui! Tchau! 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 Tchau!